E foi autorizado o uso do medicamento Rituximab no tratamento de quatro tipos de linfoma. O uso da substância foi autorizado depois de serem feitos estudos que revelam o aumento da probabilidade de sobrevida dos pacientes tratados com ela. O linfoma é uma forma de câncer que tem origem nos gânglios do sistema linfático, um conjunto composto por órgãos e tecidos que produzem células responsáveis pela imunidade do corpo humano. Esses gânglios também são importantes no combate às infecções.